e vamos por rio tomar banho no rio com a família e aí na frente tá meu pai minha mãe é e aqui tá meu cunhado reginaldo motorista e cá atrás tá minha irmã e o Celi minha esposa e Anthony tá sabendo a boca de outra pessoa é aqui é ruizinho viu a gente sabe aqui vai lá que é E aí ó e aberto aí eu encoendo para cá assim quando pegar em mim igual o final do senhorzinho senhorzinho foi na mata carregar madeira caiu um passo na estrada ficou alto da cabina do carro e eu vou passando em baixo baixo a cabeça para a roia e garçou o carro tudo e oi 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 o rio é o lugarzinho tem ali apertadinho não passou não passei sim olha lá o lugar ruim ali como o pai tá passando agora olha o buracão lá embaixo é igual o arrede quem tá no formante não percebe as coisas o que é Brilha? agora a gente vai parar lá na estrada pra poder filmar né vai passar aí? pode encarar a gente ali o que? é? e alguma herdeira dele é que ganhou e a gente ganhou as todas as coisas não mas ali mais porque a estrada tava agora a estrada ali da estrada do Adriano em Itabouça tá cheio de terra eu deixei o carro aqui outra vez o carro que vem aqui não foi? não foi? foi é perigoso porque nesse estado do Adriano tem um cara de louco aí que anda correndo é não é mesmo é isso aí que chaba? que chaba? é isso aí que chaba? é é não tem coisa que não serve pra que isso aí eu vi um 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 aí é um carro todinho tem jeito do que agora nem tanto esse carro aqui Pedro agora o carro preto mostra mostra tudo rala rala não só fica no risco rala não rala não rala não rala não não sabia que isso aí era bom não era remédio não que lugar maravilhoso nossa região é rica demais olha lá a quina da pedra a quina da pedra lá a quina da pedra lá ó é é é é ela faz uma quina aí daqui pra lá tem mais tem quase um quilom de pedra ainda tem 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 mesmo aí dá um quase dois quilom de pedra aí aham da quina da pedra é sai uma horinha a fundo fazer logo a fundo é vai para o rio 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 preto preto cheio de manga vai fazer cheio de manga reginaldo aqui raporio também motorista raporio também bora 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 toma toma a mão e vê se vai fazer uma moqueca isso reg oi chave esse carro é do desenho ainda aí não deixa aí vou abrir de casa dentro do carro dentro do carro sim travou não 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 travei não não travei o carro não ah sim mas ninguém vai chamar não espeta depois ele tinha travado o carro com a chave dentro não torna ele bota a toalha é Regina não dá toalha aí Regina bora pôr numa banha no rio com mais a família e aí não tinha quase ninguém lá né foi lá onde tua casa só tá de jeito um por cento assim aqui só tá um por cento da família olha lá raissa olha espinha viu aqui é assim pessoal não marca nada aí foi um por rio olha o tanto de gente que vai aí olha o tanto de gente que vai cadê o touro ali ó olha lá o bitelão lá preta tô vigia preta segunda mil 1 1 aí a mãe tava longe Aí mãe, aqui é pertinho Do rio É Eu nunca vi aqui não Não Já vi muitas vezes aqui Pedro, já vi aqui, Pedro? Deixa o carro ali Uma moto, hein Eu coloquei o nome dessa ilha aí A ilha do Urubu Hoje não tem Urubu, não Não tem não, olha lá Mas aqui não passa, não passa aqui? Não, passa aqui, ó Ali, ó Vamos tirar foto aqui? Atravessar Vai tomar banho lá? Hã? Não tu acha melhor, Regi? Tu conhece mais do que a gente, hein? Não, mas ele vai embora Ele sai Ele sai Tira foto aqui, rapidinho, Regi Tira foto aí, todo mundo aí É Vai, Regi 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 Segura Olha lá, mamãe, ó Pera aí, ó Deixa eu mudar aqui, ó Deixa eu mudar aqui, ó Tem pé melhor, né? Vou pôr pra onde manda a data ainda Segura aí Para aí Segura aí Tira o chinelo Aí é rasinho aí Não, vou criar não Não, vou criar não Não, vou criar não Chigo na Chigo na Chegou na água Bota o pé na lama Ai, ai É uma aventura, né? É É É e aí 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 já temos rádio de cipó o que é não peixe é por cá vixe preta cuidado preta aí achei aí vixe a lei ou oi neném até o até o até o até o e aí e aí lá para lá para e aí 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 eu vou e aí é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Mãe, cuidado pra não escorregar nas folhas, viu? Léo, Léo me falou de vir aqui uma vez mais, Léo, sozinho, que perdeu aqui dentro, mas... Vixe! Só dou o rigado falando, contando, viu? Na vida veio, se dá volta, se perdeu. Para o faraúde. Aí pra dentro aí, Léo, que é o rigado. Me falou que chegou, Léo, todinho. Quem tá ali é Gisele ou é Raíssa? É Raíssa. Gisele, quer dizer? Quem perdeu? Gisele, vamos mergulhar já ali, por aí. O que é que tem posto aqui perto, Raíssa? Posto aqui perto, aqui tem aqui. O que mais tem? Ó o que é pato lá, Raíssa, ó. Aí, ó. Olha lá, Mãe, o que é pato lá, mãe, ó. E aí, mãe? Ó os patos lá, ó. Lá embaixo. Aquele nós não come, não, mãe. É que semana eu tive lá no pé de manga, tio demais, viu? Ixi. Lá tem mesmo, pai? É. Demais, pai. Ixi, preta. Enquanto tá ficando... Já tá empanado, ó. Hã? É um pato aí, Régio, é? É um pato. Já tá no ponto aí. Tá empanado aí. Olha aí, Régio. Já tá sábado. Tô bem. Já tá sábado. Já tá sábado. É um pato informado. Eu não vou empanar. As vagas estão tão magas que nem o ibu tá comendo. Tá vendo? Opa, tô não caindo com o neném, viu? Ah, quem cobre, Régio? Fechou. Era. Era. Ah. Lede? Hã? Quer ajuda aí? Tu vai gostar da com o neném, viu? Ainda aí. Ainda aí. Olha pra isso aí. Ó, não tem nada aí, ó. É só porque você gosta de ficar aqui. É por causa da fresca. Eu coloquei o nome aqui. A ilha do arbu. Ó, pra isso. É urubu ou arbu? Urubu. Também era arbu. Ó, pra aquilo. Se eu for aí aqui, eu pego muito agora. Não traga na mão de preta aí, ó. Tu lembra? Bora. Dá a mão, pessoal. Não? Bora. Tem que passar por cá e afundou, pai. Aí afundou. E dá pra beirar? É areão, mãe. Eu vou por aí também. Bora, Nedi. Bora, Pedro. E aí? Ó, aqui do Cidadão. Pera aqui, Duda. Pera aqui, Duda. E dessa aqui, Duda. E por aqui não tá doido? E dessa aqui, Duda. não tá fundo não oi só um pouquinho vou ver aqui eu vi eu não vou não eu não vou dizer que tá soberando aqui eu voltei bora aqui dá pra vir aqui ó, tudo dá pra vir aqui tudo é rasa vem mãe, aqui tá bom aí vai passar esse estigma aí só tem umas pedras aqui aqui pode atravessar né é aqui amanhã aqui pode passar só tem a metade pra cá rapaz rapaz, eu tomei o susto agora a capa do celular no bolso eu falei, vou ver o celular aí tá rasa aí tá rasa mãe jacajá na mão não, não pode cair não não pode cair não pode joelhar não espera aí bora é trabalho ok iiii mãe, tá quente aqui viu tá um chinelo tá um chinelo água tá boa só o cheirinho né só o cheirinho da ilha do do arbu eu sabia que aqui era fundo que não já é, mas aqui é aham olha moe o celular eu tenho um susto mãe, traz a manga pra mim deixa a manga aqui traz a manga pra cá vem vó toma aqui é tudo né é vira em pé aí Dina ai que medo é é vai afundando aqui é quer afundar? olha já afundando aqui mais agora é é já majonha é e já milho meu oi 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 A CIDADE NO BRASIL